Música Olá, voltamos com o Boletim de Jornhó da BDP. O Banco de Leite Urbano Marlis Sarney realiza campanha para conseguir mais doações. A ação busca suprir a necessidade do estoque de leite que está abaixo do esperado. Claudecia mãe pela primeira vez. Moradora de São Cristóvão, a jovem realizou um parto de risco. Com excesso de leite materno, ela consegue amamentar Ana Beatriz e no futuro pretende ser uma doadora. É muito importante isso, né? Porque muitas mães não têm leite para dar às crianças. Com esse ato, Claudecia vai ajudar a vários recém-nascidos de mães que não conseguem produzir o leite. Mesmo assim, as doações estão abaixo do esperado. Para aumentar o estoque, o Banco de Leite Humano Marlis Sarney desenvolve uma campanha para que as mulheres realizem a doação. Um dos pontos de coleta do leite é a maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Considerada de referência nos partos de alto risco, o local possui muitos prematuros. Por isso, a importância do ato. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Oranhora, Peripê. Até já!